Olá, tudo bem? Eu sou o Aderson Prates, como todos já sabem, fazendo mais um vídeo para vocês. É o seguinte, hoje nós estamos passando por uma situação no nosso país que se tornou preocupante, uma vez que essa questão aí dessa pandemia tem tomado um rumo político, ao invés de ter tomado um rumo na questão da saúde, acabou tomando um rumo político. E existe muito político safado aí se valendo dessa pandemia para se dar bem. Nós temos aí um suspeito de estar superfaturando compra de respiradores no Rio de Janeiro, um governador, e nós temos o Davi Alcolumbre tentando fazer caducar projetos, por exemplo, da carteira verde e amarela. Temos o Rodrigo Maia indo contra as atitudes do presidente da república, retendo aí o fundo partidário e eleitoral, não liberou para ajudar na questão do combate ao coronavírus. Safados! São safados porque não pode mexer aí no fundão, no fundo eleitoral, no fundo partidário. Se eles são tão gente boa assim, por que não liberou? E nós temos também o senhor João Dória. Ei, senhor João Dória, está difícil de entender o João Dória, por quê? Se eu não me engano, em janeiro, já se tinha notícia de seis casos de janeiro a fevereiro, se eu não me engano. Foi no começo do ano, antes do carnaval. Seis casos de vítimas do coronavírus em São Paulo. E ele foi para a mídia dizer que não havia perigo, né? O Drauzio Varela, o médico lá da Globo, disse a mesma coisa. O Davi Wilpi, né? Também disse que o vírus não se proliferaria aqui no país, porque somos um país tropical. E agora o que nós vemos aí é esse pandemônio que fizeram com essa pandemia. Então, senhores, agora me bateu uma dúvida aqui. Eu acredito que eles estavam falando a verdade lá no começo. Mas devido à questão financeira que o carnaval traz, se eu não me engano, 15 milhões de pessoas participaram do carnaval em São Paulo, né, governador Dória? Então, isso era dinheiro nos cofres públicos, né? E isso aí, né, calou a boca de muita gente, calou a boca da Globo, né? A Globo também sabia, sabia dessa questão aí. E para ganhar o dinheiro, né? Porque a Globo também está quase quebrando, né? Cheia de dívidas, ficaram todos calados e nós estamos vivendo agora essa imposição, por exemplo, do governador João Dória, que quer que 70% da população fique em casa e prorrogou aí, até 10 de maio, essa reclusão das pessoas. Eu quero dizer para vocês que esses políticos ou eles se fazem de bobo ou querem fazer você de bobo, né? Porque esses caras são safados, estão tentando derrubar o governo para depois se apossarem do poder, enganando as pessoas. Mas você que é inteligente, você já sentiu que há aí um complô contra o presidente, estão fazendo um parlamentarismo branco, o senhor Rodrigo Maia, que é o chefão aí, que é investigado também por Caixa 2, né? Então nós temos esses caras aí, nós temos também o ex-ministro Mandetta, que também é investigado, foi aí denunciado por um deputado que eu não lembro o nome, né? É investigado aí em provável desvio também de verbas da saúde em uma prefeitura. E é isso aí o resumo da ópera ou da obra, né? Como bem queiram. E esses vagabundos estão aí tentando destruir a nação para tomarem o poder. Por que que antes o país tropical não proliferaria esse vírus e agora a situação mudou assim, né? E será que esses números realmente estão condizendo com o que eles estão dizendo? Um médico no Rio de Janeiro disse que é bem o contrário, que os hospitais não estão superlotados assim, né? Que esses números são colocados como, por exemplo, a pessoa morreu de dengue, eles estão colocando que morreu como se fosse o coronavírus. E assim vai Brasil afora. E tem muita, mas muita cidade que não foi afetada e está em estado de emergência, né? Prefeitos safados, vagabundos, querendo também a ajuda do governo, né? Governadores também montando contra o governo federal para destruírem o Brasil e tirarem o Bolsonaro do poder. Aí tem muita gente que já está pedindo aí nas ruas o artigo 142, que é quando as forças armadas, elas tomam o poder porque os três poderes não estão funcionando a contento, estão funcionando em discordância com o que manda a Constituição Brasileira de 88. Então, se chegar a essa situação, tem que acionar sim o artigo 142, o presidente pode fazer isso. Eu sinto que o presidente não quer ativar o artigo 142 porque pensa democraticamente. Então, essa situação do país, temos que ficar de olhos abertos, não acreditar em tudo que nos falam. E nem tudo que vem aqui pela internet é verdadeiro, mas nós temos que acompanhar aí o que fazem esses vagabundos, nós vimos aí que está havendo uma proeminência do partido do DEM. Eu já disse em outro vídeo meu que o Davi Alcolumbre, ele é presidente do Senado, presidente do Congresso e o Rodrigo Maia é presidente da Câmara de Deputados Federais. Então, é o DEM no poder e se Deus quiser, brevemente esses caras já estarão fora do poder porque provavelmente virão outros candidatos e eles podem sair do poder se Deus quiser e nós vamos ver o que dá isso aí, porque do jeito que está, como eu já disse, não pode continuar porque senão assim o Brasil quebra, o governo cai e viramos uma Venezuela. Se você gostou do vídeo, deixa seu like e se não é inscrito, inscreva-se aqui no nosso canal. Estaremos de volta trazendo muito mais informações para você aqui neste canal. Fique com Deus, até o próximo vídeo. Fique com Deus.